Bom dia, meus amores. Olha eu aqui de novo, Marlene Amaral, do canal Vale do Sonho, com vocês. Hoje eu fico aqui especialmente fazer um vaso, montar um vaso, um arranjo, em homenagem ao Dia das Mães. Infelizmente, não pude cumprir com vocês o combinado de fazer durante um mês com a minha mãezinha. Infelizmente, ela foi morar com outra irmã e agora eu tô sozinha. Tá muito triste, ela era minha companheira, apesar da dificuldade, mas a gente era muito companheira uma da outra. Mas ela tá bem, ela foi morar com outra irmã, então não vai dar pra me cumprir, não deu pra me cumprir o que eu tinha prometido a vocês. Mas eu vou hoje montar um vaso especialmente em respeito, em amor, em carinho, em homenagem a ela. E a todas as mães do mundo. Hoje tá sendo muito triste pra mim, tá sendo muito difícil, porque eu tá aqui sem ela, né? Mas eu sei que ela tá bem e eu vou ficar bem também. Eu tava precisando um pouco de férias, então ela foi morar um pouco com a minha irmã. Mas vamos lá. O que eu escolhi hoje, que eu vou mostrar pra vocês, né? Algumas plantinhas que eu escolhi, ó. Ó, escolhi essas plantinhas aqui pra mim tentar montar um arranjo, né? Bem bonito, em homenagem a ela. Essas daqui eu comprei ontem. Saí por aí, no mercado, fui no PagMenos, no Extra. E uma outra floricultura que eu costumo ir, que eu já prometi pra vocês que eu vou fazer um vídeo lá pra vocês. Então eu escolhi essas daqui. Não sei quais que eu vou usar, mas vou tentar montar um arranjo bem bonito, em homenagem a ela. Ok? E não deixem de compartilhar. Não deixem de se inscrever. O canal tá crescendo. Tô amando, tô agradecida a todos vocês, aos novos que estão chegando, aos que já estão aí me deixando, me dedicando com tanto carinho, tanta coisa boa, tantas palavras boas. Meu muito obrigada de coração. Agradeço muito a vocês, mas sem deixar de ter um sorriso, né? Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Obrigada, esse aqui tudo tá me ajudando. Eu tô passando uma fase muito difícil, né? Que é essa tristeza que tá no meu coração, com a foto da minha mãe. Mas eu vou superar. Prometo que daqui pra frente, mais coisas, mais lugares eu vou estar mostrando pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Me desculpa o desabafo. Bom, vamos ao arranjo, né? Chega de tristeza. Vamos lá. Ó, vou errei aqui um pouquinho pra mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Eu escolhi, gente, essa lata linda, maravilhosa. Vocês lembram que eu tinha feito, né? Tá escrito amor, amizade, paz. I love. Te amo, mãe. Essa aqui é eu correndo por aí, em homenagem a ela. E essa aqui é ela. Então, eu vou montar um vaso bem bonito. Vou mostrar pra vocês como que eu vou montar, mais ou menos. E vamos lá. Ó, aprendendo com vocês aí, né? Tá aqui. Fiz eu pôr latinha, gente. Ó, já furada. Tira de tristeza, né? Ó, latinha furada. Não. É. Então, vou colocar. Eu vou montar um, gente. Depois eu volto e mostro pra vocês como que ficou os outros, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito longo. Então, ó. Bastante isopor, né? Pra fazer o fundo. Eu uso TNT, né? Pra colocar aqui o forrinho no fundo. A minha... O meu substrato aqui, tá? Se vocês já conhecem aí, né? Terra, é... Casca de ovo. Areia. E essas coisas aí que a gente usa. Cada um usa um tipo de substrato, né? O meu não é diferente de vocês, não, tá? Porque eu venho aprendendo muito com vocês. Então, ó. Eu vou montar esse aqui. E vou vir mostrar pra vocês. Como ficou. Como vocês sabem, a Marlene é décima pra guardar o nome das plantinhas aí. Não sei todos os nomes. Mas vou tentar montar uma arranjo lindo pra minha mãezinha. Vou colocar esse aqui, ó. Umas folhinhas caídas aqui. Vou tirar um pouquinho desse... Desse substrato aqui. Tá muito, né? Dá uma limpadinha aqui. Porque a gente compra elas lá. Elas ficam lá dentro. E fica, tadinha, todas estioladas. Ela tá linda. Olha como tá cheia de... De bebezinhos, ó. Tem um monte aqui saindo. Tá vendo? Dá pra ver, né? Então, ó. Eu vou colocar ela aqui do ladinho. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Daí que vocês veem o montão, né? Ó. Vou colocar ela assim, de ladinho. Acho que ela vai ficar linda. Eu sou apaixonada por essas daqui também. Então, vou fazer um arranjinho assim. Só dessas meninas aqui, bem lindas, ó. Mamãe merece. Pena que ela não pode ver, gente. Pena que ela já não pode mais enxergar. Porque senão ela ia ficar muito feliz de ver. Um vasinho lindo desse que eu montei pra ela. Olha essa aqui, que fofura. Né? Tá com a coloração linda, ó. Essa aqui já tava no... Lá na floricultura. E lá pega só. Olha a diferença dessa pra essa daqui, né? Vou colocar ela aqui no fundo, gente. Esse arranjo eu vou fazer ele bem cheinho, gente. Pra ficar bem bonito. Agora, acho que eu vou colocar uns desses aqui, né? De ladinho assim, pra ficar bem... Quem sabe eles descem. Olha que fofura. Vou colocar aqui. Um aqui no meio. Aqui eu vou colocar um pouquinho de terra. Um aqui, ó. Esse cantinho aqui só desses. Gente, eu tô muito feliz, assim. O canal tá crescendo. Muita gente bacana aí, deixando um recadinho pra mim. Tudo muito, muito legal mesmo. Agradeço. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Né? Tem me... Me deixaram tantas palavras bonitas. E agora, no momento, assim, eu tô precisando muito. Então, eu agradeço de coração. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Olha, eu acho que ficou bem bonito, gente. Vou colocar mais um pouquinho de terra. Olha aí, ó. Olha como ficou lindo, lindo o nosso vaso. Espero que vocês tenham gostado. Olha. Ficou maravilhoso, né? Eu amei, gente. Olha que lindo que ficou. Ficou assim pra vocês. Mamãe merece mais do que isso. Dá uma vaguinha aqui, ó. Acho que eu vou colocar mais alguma coisa aqui. E aí, daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho, não. Já vou mostrar pra vocês os outros também. Né? Não vai demorar. Ok? Bom. E agora, mostrando pra vocês como ficou lindo. Olha. Olha, gente. Eu amei. Se minha mãezinha pudesse ver, tem certeza que ela também ia amar. Ela era uma mulher da terra também, gente. Sempre gostou de mexer com a terra. Tinha uma mão excelente pra plantas e animais. Uma apaixonada pelos cachorros. Então, ó. Esse é o meu carinho pra minha mãe e pra todas as mães aí do mundo, ó. E aproveitando, né? Vou aproveitar. Colocar aqui as pertininhas assim pra vocês continuarem vendo. E fazer meus agradecimentos a todos os amigas, os amigos, né? A todo mundo aí que tem deixado esse carinho pra nós. Então, meu beijo hoje vai especial pra... Pra... Luciana Soares, Morena Flor, Jéssica Rossetti. Adoro vocês. Celebrando o Zé de Canádia. Nádia, você é muito carinhosa. Nossa, sou apaixonada pelo seu jardim também. A Bete, com carinho. A Josefina Henrique. Josefina, eu fico aqui babando quando assisto seus vídeos, amiga. Nossa, queria poder estar aí. No meio desse seu jardim lindo e maravilhoso. O Jardim da Mar e Sol. A Márcia Neves. Serra Verde. Com a Lourdes. Beijo, beijo. Josiane Bueno. Luciana Freitas. Rose Leão. A Marlene Pereira, minha chará. A Leide Sagaz. Grande amiga de Leide. Beijo no seu coração. A Josiane Campos. Você que falou do meu chulé, né? Tá ficando linda. Ela tá gostando, viu? Qualquer hora eu vou te mostrar. Orquídeas em apartamento. Me convidou aí pra um desafio lindo e maravilhoso. Já tô preparando, minha amiga. Vai ficar ótimo. Top. Saí um dia pela rua aí. Tô preparando esse vídeo. Acredito que vocês vão gostar. Um desafio maravilhoso que eu amei. Então, gente. Um grande beijo no coração de todos vocês. Desculpa o desabafo. Tá? É que tá doendo muito aí. Linda. Mas eu vou me acostumar. Eu vou me adaptar a tudo isso. E tudo isso aqui, gente. Tem me ajudado muito. Tem me ajudado muito. Eu sem isso aqui. Eu não sei o que seria de mim. Vou voltar a mostrar mais coisas pra vocês. Semana que vem eu tô indo pra Minas. Então, tem muita coisa bonita pra mim mostrar. Vou tentar visitar um sítio de uma amiga lá, da Rose. Ela ficou de levar eu na chácara da mãe dela. Tem coisas lindas, maravilhosas que eu quero mostrar pra vocês também. Certo? Então, fica aí. Não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar. Não deixe de deixar like. Muito like. Muito like. Pro nosso canal crescer. Beijo no coração de todos vocês. Obrigada. Obrigada pelo carinho. E a todas as mães de todo mundo. Feliz Dia das Mães. Beijo. Até a próxima. Tchau.